Mãe? Não, então. 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 Mãe? 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 Neste vim aqui, eu vou pegar um sobre o que ela está. Mas eu vou pegar um bimbo e vamos pegar um e um, mas eu vou pegar um bimbo e um bimbo. Vamos pegar um bimbo. Então depois eu vou pegar um bimbo, E o bimbo é um bimbo. Tomeu bimbo. Meus tem um bimbo. Um bimbo. Tomeu bimbo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.